Enquanto o Patrick e os rapazes falam com a língua, eu falo com os dedos. Grito, lamento e amaldiço tudo o que tem a ver com nas palavras do Patrick, o modo como as coisas eram. O livro que vou falar esta semana é o Vox, ou Vox, não faço ideia de como é que isto se lê, da Christina Dolcher. Este livro tem sido muito discutido na comunidade feminina. Eu tenho visto muita gente a ler este livro, a aconselhar, a alertar-lhe para as consequências das decisões políticas atuais. E este livro remete-me muito para o contexto da Venezuela, porque faz-me lembrar o quanto a política pode decidir o nosso futuro. Se a liberdade é uma utopia ou se é um direito absoluto e garantido. Os Estados Unidos vão a eleições, um político demagogo chega ao poder. Faz lembrar alguma coisa, não é? E este político é um político machista, é um político que acha que a homossexualidade é uma doença, que trata as mulheres como seres inferiores e então ele lança uma série de medidas legislativas que se não fossem tão próximas da nossa realidade política global, este livro poderia ser até considerado uma distopia ou uma versão tão aterrorizadora, and made stale, mas na verdade, como as coisas estão neste momento, isto seria uma possibilidade não tão irrealista. O que é que este político faz? Retira basicamente todos os direitos que a mulher foi conquistando ao longo da história. As mulheres deixam trabalhar, perdem o direito à liberdade sexual, só podem ter relações sexuais dentro do casamento e apenas com o marido, se não seguirem esta regra do casamento. Tornam-se prostitutas para o Estado. Uma questão que a mim, pessoalmente, me deixa completamente doente, porque é uma coisa que também acontece muito no nosso dia-a-dia, que é, há coisas que são garantidas aos homens, há coisas que são possíveis aos homens, há coisas que são oferecidas aos homens como um prémio e no caso de nós mulheres queremos termos os mesmos direitos, é-nos imposta uma série de imposições morais, como se nós fôssemos um ser puro e bonito que tem que estar na cozinha a cozinhar para o homem. É inacreditável porque é o nosso dia-a-dia ainda hoje, mas neste livro chega a ser angustiante a revolta que a personagem sente, a nossa protagonista, porque realmente as medidas são muito duras. No caso, por exemplo, da orientação sexual, os homossexuais são presos, são levados para campos de trabalho forçados, em que têm que lidar com pessoas do sexo oposto, até se finalmente escolherem mudar de estilo de vida e casarem-se com a pessoa do sexo oposto. Aquilo é uma coisa completamente, para mim é completamente assustadora, mas que para muita gente ainda faz sentido nos dias de hoje e é por isso que eu digo que o livro é terrorizante, porque para mim não é uma distopia. Simplesmente não chegou uma pessoa ainda ao poder doente o suficiente para pôr isto em prática. Eu sei que existem milhares e milhares de pessoas que pensam exatamente desta forma, consideram a homossexualidade uma doença, consideram a mulher um ser inferior, que acham que as mulheres não deviam trabalhar. As mulheres aqui contribuem para a sociedade como esposas e mães, simples assim. E a medida mais angustiante, a medida que para mim foi completamente sufocante até, foi que lhes retiraram às mulheres o direito quase de pensar, porque roubaram-nos a liberdade, e limitaram-nos a um máximo de 100 palavras por dia. E então como é que eles controlam isso? Eles colocam-lhe uma espécie de pulseira eletrónica, que vai libertando choques, à medida que elas ultrapassam esse limite diário. E chega a um ponto que se elas obviamente ultrapassarem muito esse número, acabam mesmo por morrer e sofrer horrores, e há algumas situações mesmo perturbadoras no livro. A educação é descompletamente roubada, elas não podem ler, é tudo controlado pelo Estado, e depois o mais assustador é, mesmo as crianças são descontroladas esse limite diário de palavras, mas os irmãos, os primos, os namorados, os pais, continuam todos a falar o que lhes apetecer, têm completamente liberdade e rédeas para fazer tudo o que lhes der na gana, enquanto elas têm que obter serem pávidas e serenas, em silêncio, o que é espetacular. Não podem votar, obviamente, não é? Também se não têm capacidade para pensar, também não terão capacidade para decidir o futuro do mundo, não é? Acho que nesse sentido até coerente. A personagem principal é uma académica, que era doutorada em neurolinguística, se não estou em erro. A personagem principal é muito semelhante à própria autora, porque a autora também é formada em linguística teórica, e ela basicamente vê-se numa situação com quatro filhos, um filho adolescente, um casamento de gêmeos e uma miúda pequenina, e ela realmente debate-se com uma injustiça horrível, porque os meninos realmente têm liberdade de fazer tudo, a menina não pode, ela tem que educar a miúda a não poder fazer nada, porque senão a própria miúda sobra as consequências. Ainda por cima, a idade dela é político, faz parte do governo, do atrasado mental que chegou ao poder, e então ela começa a desenvolver quase um ódio pelo marido, pelos filhos, pela sensação de injustiça com que se debate todos os dias. A escrita é muito boa, o livro lê-se muito rápido, porque tem um bocadinho de suspense também, e possivelmente também será adaptado, se não for é um erro, porque está aqui uma crítica social enorme, e eu acho que qualquer feminista, e quando eu digo qualquer feminista, qualquer pessoa que acredite na igualdade dos sexos, deve ler este livro, porque isto é um alerta, isto funciona quase como um manifesto, é assustador a forma como este livro se aproxima da nossa realidade, em como nós damos para garantir os direitos que foram conquistados, e que podem se perder de um dia para o outro, graças a uma só pessoa. Realmente temos que estar empenhados, e cada vez mais a trabalhar pelos direitos e pela igualdade, e as mulheres, principalmente as mulheres, têm que ter muito cuidado, porque o feminismo não é uma coisa do trabalho, o feminismo não é uma coisa da sociedade, não é uma coisa dos mídias, o feminismo tem que começar em casa, com a família, com os filhos, com os pais, com os avós, tem que ser construído, tem que ser batalhado todos os dias e em todos os lados, acho que é um livro interessante, acho que toda a gente devia ler, eu vou deixar aqui então esta sugestão, via o X, Cristina Dolsha, leia, e até para a semana, beijinho! E aí